Eu me lembro, eu gostava muito de um avivalista escocês, ele chamava Robert Murray McShane Eu li muitos livros dele em inglês há mais de 30 e poucos anos atrás Eu gostava, ele foi um avivalista realmente, um homem que Deus usou lá por alguns anos Mas ele morreu com 29 anos só E uma frase que eu nunca esqueci foi quando ele falou no leito de morte Que ele disse assim, olha, Deus me deu uma mensagem para pregar e um cavalo para andar Porque ele viveu há 250 anos atrás E um cavalo para andar Ele falou, ai eu matei o cavalo e agora não tenho como pregar a mensagem Ele estava querendo dizer o seguinte, eu não cuidei da minha saúde como eu deveria cuidar E eu tenho uma mensagem ardendo no meu coração Que agora eu não posso pregar porque eu estou morrendo Então na verdade queridos, nós, se você morrer hoje e ter Jesus, você vai para o céu Mas às vezes Deus tem um chamado para a nossa vida, um ministério para nós realizarmos E nós só vamos realizar aquele chamado do Senhor se nós cuidarmos bem do corpo que nós morremos Porque se nós matarmos este corpo, não tem como nós vivermos para Deus no ano que vem Se nós não nos cuidarmos Então evidentemente Nós temos que investir nisto também Goste ou não goste Aliás Muita coisa que a gente faz, a gente não gosta Há um ditado lá Que a gente lia em academia Mesmo nos Estados Unidos, eu já vi isso No pain no gain Sem dor Não tem ganho E é verdade, na vida é assim Se a gente não pagar um preço para as coisas As coisas não vão acontecer em nossa vida